Olá, seja bem-vindo ao Ultramacho Águas do Cerrado, nosso último evento de 2023 será realizado esse final de semana em Campo Verde. Pessoal, esse é o nosso manual do atleta, ele tem todas as informações do evento, você facilmente acessa ele no hot site do evento www.ultramacho.com.br barra Águas do Cerrado. Então vamos passar aqui rapidamente, primeiro a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Enersim e também o grupo Boticário, através do grupo Matos. Agradecer aos nossos copatrocinadores, Prefeitura de Campo Verde, Governo de Mato Grosso, Águas Cuiabá, Canopus, Vitafor, Casa Prada, Bicicletaria Cross, a base do evento, o Circuito Águas do Cerrado e todos os nossos outros parceiros de alimentação, hidratação, os nossos fornecedores oficiais e também os nossos parceiros públicos, o Bombeiro, a Polícia Militar e também o seu pai. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente voltar a falar aqui para vocês a respeito da hidratação, então apenas a prova de seis quilômetros, corrida em trilha de seis quilômetros e a prova de cicloturismo, o evento cicloturismo, não é obrigatório você apresentar para a gente um sistema de hidratação. hidratação, para todas as outras provas é obrigatório e a gente vai estar olhando se você trouxe isso antes da largada na hora de você entrar no brete, ok? Então leve o seu sistema de hidratação para que você não tenha nenhum problema na prova, até para dar largada, né? Sem isso não vai ter nem largada. Galera, lixo zero, lembrando da nossa atividade, o Eco Ultra, onde a gente está aí tentando ao máximo sensibilizar vocês e conscientizar a respeito do descarte consciente, né? Do lixo. Então tudo que vocês levarem, tragam de volta, por favor. Não esqueçam de ler o regulamento da prova, usar tênis com garra se você estiver fazendo as provas de corrida em trilha, está atento ao seu material, o equipamento obrigatório. Venha hidratado, alimentado, se prepare para curtir e desafiar o evento que a gente montou com tanto carinho para vocês. Vamos ter na Vila Aventura uma série de parceiros com degustações, equipamentos esportivos, informações turísticas e muito mais. Então, além do evento em si, a gente tem uma Vila Aventura aí cheia de informação, cheia de ativações para que você possa aproveitar ainda mais o evento. Cronograma, a gente já começou a entrega de kits hoje e ela vai até amanhã lá no Shopping Pantanal. Depois disso é direto no evento, na sexta-feira das 15 às 19 horas. No sábado de manhã, antes da prova, até uma hora antes da largada, a gente também está entregando o kit. Sábado à tarde, para os atletas de fora, a gente tem entrega de kit das 15 às 19 e também no domingo da manhã, entre as 5 e as 5 e meia, a gente vai estar fazendo essa entrega, ok? Então, para retirar o seu kit, tem tudo aqui explicando como fazer. O evento em si, a gente começa dia 25 de novembro, sábado, 5 horas a gente abre a arena, largadas a partir das 6 horas da manhã. E no domingo também, largada a partir das 6 horas da manhã, abrindo a arena às 5 horas. Pessoal, temos também que ainda não tem lugar para hospedar, a gente tem uma lista aqui de pousadas, camping, que a gente tem para sugerir a vocês. No Águas do Cerrado, eles vão estar com duas promoções. Uma é alimentação, então se você quiser almoçar, bife à vontade, é só você ir lá para o restaurante do evento. R$50,00, se você comprar antecipado no site. Se não conseguir, na hora vai estar vendendo também. E eles também estão com uma outra promoção, que é o passeio no dia do evento. Então, por R$150,00 você tem o almoço, mais a guiada, tá? Porque no circuito a gente passa apenas em dois atrativos e são mais de sete. Então, vão fazer com calma depois o circuito, a gente vai ter os guias lá para atender vocês. Beleza? Galera, sobre como chegar, o Águas do Cerrado pode ser um pouco complexo, porque ele fica entre Chapada dos Guimarães, Cuiabá e Campo Verde. Aqui no Manual do Atleta, a gente colocou por onde você deve vir, saindo de Cuiabá, como proceder. Saindo de Chapada, galera, tem que dar uma atenção aqui. Quem estiver vindo de Chapada, o Google, normalmente, a localização do Google, vai jogar vocês para ir pela Estrada da Caverna, que ela é um pouquinho mais próxima. Só que a gente está orientando vocês a percorrer uma outra estrada, ok? Que vai ali pela... Vai ali pela... como é o nome? Meu Deus. Vai ali pela Agrovila Ponce de Arruda, ok? Ali vai ser bem mais próximo para vocês, está aqui a explicação. Também saindo de Campo Verde, Jaciara. E aqui você clica e tem a localização do evento. É isso, galera. Agora vamos falar especificamente da sua prova. É uma prova bastante fluida. Só no finalzinho dela que a gente vai ter trechos mais técnicos. Tem muitas subidas, são 730 metros de desnível positivo. Esse é um plano geral da prova. Os atletas vão largar daqui de dentro do Águas do Cerrado. Largou. Vai vir aqui saindo da propriedade. Aqui começa uma descida, vai passar numa pontezinha bem aqui. Passou pela ponte, começa uma subida. Até que vão sair aqui na estrada maior, saindo da propriedade. Aqui vai ter uma serrinha. Bastante atenção nessa serrinha que é descida. Mantenham sempre à direita, porque lembrando a vocês que a gente não fecha as estradas para a prova. Então, mantenha-se sempre à direita aqui. Vai continuar descendo. Pega um baita estradão. Bastante sobe e desce, mas majoritariamente mais descidas. Até que vocês vão chegar aqui no primeiro ponto de hidratação, que é um pouquinho antes de chegar no riozinho, quilômetro 10. Depois pega um pouco de subida, até chegar ao quilômetro 13,5. Aqui vocês vão receber uma marcação. Volta pelo mesmo caminho, então sempre mantendo direita. Passa novamente pela hidratação. Na volta agora vai ser quilômetro 17. E a partir daqui, pessoal, vai começar uma grande subida. São mais ou menos 350, 380 metros de desnível positivo. Do quilômetro 17, voltando, vai pegar a serrinha aqui novamente. Passa quilômetro 25. Vai passar em frente à entrada do Águas do Cerrado. Vai continuar. Essa estrada aqui, ela está completamente isolada para a prova. Então, nessa vocês podem ficar tranquilos. Só lembrando que a gente tem vai e vem de atletas. Então, continua subindo aqui. Até chegar mais ou menos no quilômetro 31. Nós vamos ter um ponto de hidratação aqui com isotônico. Depois continua, vem uma leve descida até chegar aqui no PC no quilômetro 34. Vai receber outra marcação. E vai voltar pelo mesmo caminho. Então, mantendo sempre a direita. Quilômetro 37. Último ponto de hidratação da prova. E aí, retorna, que é uma descida. Até que vocês vão entrar, de fato, aqui na região do Águas do Cerrado, que é o trecho mais técnico da prova. Então, voltou, passou reto aqui por onde vocês entraram. E aqui, começa o trecho mais técnico. Vai passar numa pontezinha. Eu vou mostrar para vocês as imagens. Logo depois de entrar, vai chegar nessa ponte que vai estar sinalizada. Vão ter dois caminhos. Nós vamos fechar aqui o meio. Também vão fechar esses buracos para vocês passarem. Mas, bastante atenção ali. Então, passou por essa ponte, que vai estar bem bacana. Mas, na ponte, vocês vão ter duas entradas. Não dá para passar pelo meio dela. E aí, aqui, pega uma trilha. É uma estrada larguinha. É uma trilha larga, vamos dizer assim. Aqui, já não tem. A partir do momento que entrar na trilha, já não tem. Mas, vai e vem de atleta. Então, vocês podem ficar tranquilos aqui. Não precisa manter a direita nem nada. Vai chegar nesse ponto, onde vocês vão entrar para a trilha mais fechada. Realmente, para o single track. Tenho mais imagens para mostrar aqui. Já chegando mais perto da cachoeira. Vem essa parte mais técnica mesmo. Aí, vocês vão cruzar aqui a cachoeira das orquídeas. Vão dar a volta, passar por esse trechinho, pelo riachinho que tem aqui em cima. Também tem imagens. Vindo pela trilha. Até que vai subir aqui. E se quiser, só cruzar esse pequeno trecho aqui e tocar reto para a prova. Mas, quem quiser, está liberado o banho de cachoeira. E depois, continuar o trajeto. Todo mundo vem dali. Vai cruzar aqui. E continua. Quem quiser, aqui, ó. Os cocinhos para banho. Então, voltou. Chegou aqui nesse ponto. Vocês vão pegar mais single track. Mostrar mais dois pontos para vocês. Esse trajeto aqui, sobre as madeiras. E bem aqui, ó. Atenção. Que vamos entrar nessa parte. Mas é tranquilo. Dá para passar pedalando. Correndo. Sem problema nenhum. Aqui no Pocinho, os atletas vão vir por essa trilha. E vão cruzar aqui. Daqui, vai seguir por essa trilha. E quem quiser, pode vir aqui tomar um banho. E depois continuar. Daqui são mais 300 metros até o final da prova. Então, como vocês viram, vai passar aqui no single track. Tem essa partezinha da ponta. Vocês passarem pela passarela. Aí cruza aqui o Pocinho do Amor. E os últimos metros para concluir a prova. Então, passa aqui no Pocinho do Amor. Termina numa subidinha de 300 metros. Chegada da prova. Boa prova para todo mundo. Organizem-se para que vocês possam chegar direitinho. Vejam todas as orientações que a gente tem para poder chegar na prova. Tá bom? Um abraço para todo mundo. E a gente se vê na trilha. E a gente se vê na trilha.